A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos estudando o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, o capítulo Novos Empreendimentos. Já estudamos as grandes intervenções do mundo espiritual quando a espiritualidade amiga apresenta-se antecipadamente as regiões do mundo espiritual vinculadas à casa espírita, preparando o ambiente, trazendo os aparelhos, trazendo inúmeros espíritos, mundos adormecidos que despertam para receberem pela comunicação mediúnica a oportunidade de consciência da condição em que se encontram. Também vimos as dificuldades estabelecidas pelo próprio codificador ao encontrar inúmeras adversidades. Como todos nós em níveis menores, porém não tão diferenciados com relação aos desafios considerando a própria experiência? Quando devemos apresentar a determinação, a perseverança e o ideal acima de todas as intempéries em favor do nosso restabelecimento. Então a espiritualidade amiga junto de Manuel Fluminho de Miranda estabeleceu agora a conexão da reunião mediúnica com os encarnados que já estavam preparados. E os companheiros utilizando-se da mensagem psicofônica no início da reunião estabeleceram rumos. E foi a vez então do amigo Jax Werner tomar a instrumentalidade de um cavaleiro circunspecto em profunda concentração e ofereceu palavras oportunas de estímulo e encorajamento ao grupo, relatando algumas das suas muitas experiências na erraticidade. É disso que precisamos, meu caro ouvinte, da experiência dos amigos espirituais, do que eles encontraram ao desencarnar, como estabeleceram a correlação entre o momento em que estiveram no corpo físico e carne e o que encontraram no mundo espiritual por consequência, porque tudo isso é aprendizado para todos nós. Ele relatou essas experiências com vistas ao crescimento da própria reunião mediúnica, em favor dos companheiros de jornada, que haviam ficado na retaguarda. Confortando os amigos, explicou que ele próprio era o maior beneficiado com a edificação daquele antigo sanatório, em face de graves comportamentos que mantivera, quando a frente de fanáticos religiosos, participando das réfregas apaixonadas e infelizes do período inquisitorial, fizera-se responsável por inúmeros encarceramentos e assassinatos de supostos infiéis na sua concepção. Estimulado, no entanto, pela inveja, pelo ódio e pelos próprios conflitos, que dele faziam também um alienado mental, em aparente estado de normalidade. Veja que experiência gratificante. O espírito orientador da reunião mediúnica também está em recuperação e encontra-se nesse trabalho vinculado a um mecanismo de retificação das próprias emoções. Então, assim somos todos nós. Os candidatos à mediunidade, ao trabalho, também temos as nossas condições de equívocos, de erros do passado e estamos em reestabelecimento. Então, a mediunidade com Jesus é assim, meu caro ouvinte. Uma grande oportunidade de refazermos, de ressignificarmos as nossas vidas, estabelecendo contato com experiências e não só acreditando na reencarnação, mas vivendo-a de forma útil, trazendo-a para a prática desse reconhecimento em nós mesmos. O quanto temos o que nos reabilitar pelo esforço, pelo estudo, pela dedicação e encontrarmos, sim, desafios, dificuldades, mas para que haja mérito de superação e reencontro conosco mesmo e com Jesus. Ele relatou a gravidade dos comportamentos infelizes no passado, que nos tipificam, especialmente na área religiosa, quando as paixões desordenadas levaram-nos aos calabouços emocionais do desespero, que transformamos em programas de ódio, utilizando-se da incomparável personalidade de Jesus, todo amor e misericórdia, para desfrutarmos do poder temporal que a religião dominante da época facultava aos seus membros. Então, muitos de nós, espíritas, reencarnados com o propósito do trabalho mediúnico, também estivemos reencarnados em outros momentos, vestindo a condição de sacerdotes, de religiosos, e estabelecemos, por interesse próprio, proveitos e equívocos graves, nos comprometendo perante as leis de Deus. Mas hoje temos a doutrina dos espíritos, temos o despertar da essência do Cristo, temos a oportunidade de nos reabilitarmos, de recondicionarmos nossas emoções pelo trabalho do amor com Jesus. Lágrimas coroaram-lhe os olhos, evocando-os já distantes dias do passado, mas presentes na memória em recuperação, que o levaram a pugnar pela construção do santuário de recolhimento para os aflitos da atualidade, reparando os graves delitos perpetrados. Somente o amor é capaz de lenir as exulcerações morais por ensejar recursos hábeis e oportunidade para o bem em execução. Pude ver acercar-se do grupo os irmãos Bertolini, jubilosos e gratos a Deus, bem como aos amigos, pela oportunidade em comum de haverem trabalhado com ardor e abnegação em favor dos companheiros do caminho que a loucura dominou, evitando-lhes maior degradação e o retorno à saúde para o trabalho dignificante, conseguido por inúmeros beneficiários do serviço com Jesus, na condição de celeste psicoterapeuta. A seguir, doutor Inácio conduziu a outra senhora médium, um espírito que ali desencarnara, vitimado pelo alcoolismo de que não se conseguiu recuperar e que continuava sob a dominação do adversário espiritual, vingativo e insano. Momentaneamente liberado pela equipe de trabalhadores da nossa esfera de ação, foi conduzido à psicofonia, aturdido quanto infeliz, expressando-se com inquietação. Então veja que agora estamos diante de uma comunicação mediúnica em que o irmão desencarnou antes do tempo previsto da sua jornada terrena, portanto um suicida indireto, vítima do alcoolismo. E ele se comunica, perguntando, até quando sofrerei, meu Deus, perdido neste abismo de sombras? A voz estava assinalada pela angústia de longo porte que o retivera na prisão sem grades dos tormentos vividos. Seguramente, telementalizado pelo irmão Antonelli, que se dedicara à doutrinação, quando no corpo físico, o orientador da reunião elucidou. Até quando lhe aprouver, porque a dor tem a duração que lhe oferecemos? No momento em que o amigo alterar a direção do pensamento e pensar na luz que se irradia desde Jesus, logo se lhe modificarão as paisagens interiores, desaparecendo o abismo em que se precipitou por vontade própria. Então veja a colocação do dialogador, orientando o redirecionamento do pensamento para um novo foco, para um novo despertar, para uma nova ocupação. porque a libertação dos vícios estabelece-se primeiro pelo interesse daquele que assim julga importante desvincular-se dele. É o maior esforço. É nosso que somos os grandes necessitados. Não diga assim, redargo eu comunicante, porque a minha tem sido uma existência infeliz. Nada me acalma nem preenche esse vazio interior que me consome, que me devasta, que me aniquila. Uma força maior do que a minha vontade impele-me ao álcool, que me acalma enquanto me amolenta, embora segue-me todas as energias, deixando-me exaurido. Então veja o conflito daquele que se permitiu ao hábito e estabeleceu o vício, buscando os recursos inapropriados de substâncias desnecessárias para a vida, como fuga espetacular de consciência, até chegar num estado deplorável em que o indivíduo se encontra julgando-se totalmente infeliz e inapropriado para superar-se. Mas não saia daí, meu caro ouvinte, porque esse diálogo vai continuar no segundo bloco e nós vamos ver que esse irmão também poderá superar-se como todos nós podemos. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de moisés santos a rádio rio rio de janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Voltamos agora para o segundo bloco onde estamos conhecendo em um momento de comunicação mediúnica a presença de um irmão nosso perante de Deus sim e é assim que os recebemos todos nos reuniões mediúnicos todos somos espíritos com as possibilidades de renovação moral esse irmão julga-se infeliz e impossibilitado de realizar sua superação e assim alega mas o dirigente doutrinador conseguiu auxiliá-lo melhor acolhendo-o dizendo compreendo sim o seu problema mas não lhe tem faltado os recursos para o reequilíbrio que o amigo não tem aceitado deixando-se arrastar pelas correntes perigosas do vício e dos espíritos que também nele se comprasem utilizando-se de você para fins ingratos como espíritos e correntes que me atam e dominam se me encontro num abismo perdido sem noção de tempo nem de lugar sucede que tem sido muitos os dias da tua aceitação de escravo do prazer doentio que lhe foi inspirado por inimigo espiritual que o domina desde a significativo período iniciado na sua juventude não sou portanto responsável pelo que me acontece desejando porém libertar-me de tantas aflições que me perturbam e aniquilam a pouco e pouco já não sei quando estou lúcido ou em delírio não será esse momento mais uma alucinação da minha imaginação doente? então veja a dificuldade do espírito comunicante que não tem mais a noção do tempo que não sabe mais o que é a realidade do que é a alucinação e ainda não se julga responsável pelas próprias escolhas eis o agravante respondeu então mais uma vez o dialogador não meu amigo este é o momento da verdade do despertamento do demorado letargo em que você tombou desde há bom tempo a verdade sempre luz à nossa frente porém recusamos-nos a recebê-la e agasalhá-la na mente e no coração preferindo a sombra em que ocultamos as imperfeições para não chamarmos a atenção sim, embora influenciado pelo adversário você é responsável pelo que lhe tem acontecido em razão de agasalhar as sugestões do mal e do vício que lhe são direcionadas então é assim mesmo meu querido ouvinte nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas o quanto seremos potencializados por outras existências tanto necessitadas quanto as nossas condições isso será consequência inicial da nossa aceitação e esse desvínculo também cabe a nós porque existem arrastamentos sim mas não são irresistíveis porque no final sempre vamos usar como decisão o livre-arbítrio de cada um que é determinante no processo de libertação então são inúmeros os benefícios e recursos que a espiritualidade amiga nos convida para não fugirmos da realidade pessoal para não nos iludirmos com as facilidades com o imediatismo com as sensações com o modismo então abstenhamos-nos das substâncias entorpecentes que nos tiram o raciocínio que nos tiram a lucidez e nos levam a abismos como estes mas eu tenho sido infeliz desde a infância até onde chegam as minhas lembranças é natural que isto haja acontecido mas que fez você em benefício próprio exceto entregar-se a lamentação e o abandono de si mesmo por acaso nunca vi os danos causados pelas tormentas e a natureza de imediato reabilitando-se deles assim também acontece com todos nós quando vítimas de tormentos que tombam sobre nossas existências gerando transtornos dores e desastres diversos ao invés de nos determos a contemplar os escombros cabe-nos retirá-los do caminho refazendo o que foi destruído e seguindo em frente nunca nos faltam os recursos da inteligência e do discernimento para refazer e recomeçar entretanto muitos preferimos ficar lamentando como se as dores somente a nós nos alcançasse enquanto os outros estão se recompondo então é assim meu caro ouvinte muito da nossa libertação depende mesmo das nossas decisões e não justificarmos e não justificarmos fora de nós essas condições infelizes essa comunicação vai continuar e esse irmão vai ser acolhido em sono para ser restabelecido pela espiritualidade amiga em região de restabelecimento até que ele reconsidere e assuma sua responsabilidade mas temos também hoje meu caro ouvinte a participação do internauta é a Tatiana de Petrópolis que vem perguntar ao programa porque ouviu certa vez um palestrante espírita falar que a reencarnação era mencionada abertamente na bíblia mas que por intervenção de uma imperatriz bárbara tudo que pudesse ser ligado a essa lei divina foi retirado da mesma ela ordenou essa retirada ela pergunta isso é verdade? em qual obra essa informação foi registrada? muito obrigado Tatiana do Centro Espírita Missionários da Caridade de Petrópolis minha cara Tatiana nós precisamos fazer um filtro perante as palestras que ouvimos porque todos nós estamos em fase de aprendizado inclusive o palestrante então sabemos que os concílios que são reuniões do clero estabeleceram sim retiradas de inúmeros textos das escrituras da bíblia da sua origem do hebraico da sua tradução para o grego para dominar muitos mas hoje temos a doutrina espírita para restabelecer os rumos e apontar a reencarnação como nas entrelinhas de muitas passagens que o Cristo vem nos trazer quando fala de João Batista que foi Elias quando Nicodemos conversa com Jesus e Jesus o ensina a renascer de novo a gerar de novo no ventre da sua mãe um novo corpo então a reencarnação está na bíblia basta observarmos com olhos de ver a luz da doutrina espírita muito obrigado pela sua participação sugiro que você estude o livro analisando as traduções bíblicas do autor Severino Celestino da Silva você encontrará ali inúmeros mananciais de entendimento e de como essa construção de retirada de textos foi realizada muita paz para você meu caro ouvinte chegou o momento de falarmos ao seu coração Mensagem ao coração Alegas do livro Sierra dos Médiuns Psicografia de Francisco Cândido Xavier Alegas descrença da vida celestial por ausência da comprovação que supões adequada e viajas ante a glória do afirmamento num gigantesco engenho cósmico de nome Terra a girar sobre si mesmo com imensa velocidade em torno do Sol e não pensas nisso Alegas que não compreendes como possam surgir irradiações do Espírito e te equilibras cada dia sob a luz solar que se expande na imensidão do espaço a trezentos mil quilômetros por segundo sem que lhe abordes a estrutura mais íntima Alegas que não ouves a voz das inteligências desencarnadas e moras de um reino de ondas de que as maiores estações emissoras dosam apenas ínfima porção transformando em sons articulados o que te parece solidão e silêncio Alegas que ninguém te explica por que processos se alimentam as almas com os fluidos sutis e vives no oceano aéreo nutrindo-te em maior grau dos recursos impoderáveis da natureza Alegas que a existência humana fora da matéria física é inaceitável por tornar-se invisível entretanto quanta coisa invisível consideras real Alegas a impossibilidade da materialização transitória dos amigos que já transpuseram as fronteiras do túmulo e apesar das notáveis observações da genética desconheces como nasceste entre as formas carnais tanto quanto ignoras os processos por que te desenvolves não te lamentes porém quanto a falta de elementos mediúnicos para o levantamento das boas obras não te condiciones a informes alheios para ajudar todos possuímos vasta provisão de sementes e luzes do conhecimento superior e estamos convictos de que fomos chamados para servir o que Jesus ensinou há quase dois milênios tem força de verdade para todos os séculos e a mensagem desse ou daquele arauto do evangelho aos ouvidos de alguém é lição para todos nós importa acima de tudo estender o bem entendendo-se que o bem verdadeiro será sempre o bem que façamos aos outros toma alguns grãos de trigo achados na rua a esmo não sabes de onde vieram no entanto se resolves plantá-los ainda hoje com respeito e carinho em breve as leis de Deus sem que as vejas agindo deles farão no solo em teu próprio favor vasto e belo trigal Emmanuel ao seu coração meu caro ouvinte muita luz e paz em sua vida no seu trabalho em seu lar hoje para todos sempre um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão A Rádio Rio de Janeiro